Muito bem, vamos agora a São Paulo falar com a nossa correspondente jornalista Beatriz Carapito. Boa noite, Bia. Quais são os destaques de hoje no confronto entre Rússia e Ucrânia? O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu para que americanos aumentem as doações de equipamentos militares e também pediu uma nova criação entre alianças de países. Segundo ele, as instituições criadas após a Segunda Guerra já não são suficientes. Ele voltou a pedir uma zona de exclusão aérea, algo que países ocidentais já sinalizaram que não podem determinar. Ele disse, lembrem de Pearl Harbor, lembrem do 11 de setembro, quando o mal tentou transformar suas cidades, territórios independentes em campos de batalha. Para ele, esses dois ataques aéreos são iguais a que o país passa todas as noites pelas últimas três semanas. Ele pediu mais auxílio contra ataques aéreos. Ele disse, a Rússia tornou os céus da Ucrânia em fonte de morte para milhares de pessoas. Por fim, ele afirmou que gostaria de ver mais sanções contra a Rússia. Lembrando que recentemente teve a saída de todas as empresas americanas que fazem negócio com os russos. Beatriz, voltando agora para o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele demonstrou que está sentindo pressão por causa das altas nos combustíveis. Hoje ele deu mais declarações sobre a Petrobras. O que ele disse? O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma entrevista exibida no SBT que a Petrobras não colabora com nada e que por ele a empresa estatal poderia ser privatizada agora. O Bolsonaro tem feito críticas à Petrobras em meio aos reajustes nos preços dos combustíveis. No último dia 11, por exemplo, a empresa aumentou novamente o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Em algumas regiões do Brasil, os postos estão cobrando R$ 8,00 pelo litro da gasolina. Na mesma entrevista, Bolsonaro disse que existe a possibilidade hoje de trocar o presidente da empresa, trocar o presidente da Petrobras. Mais cedo, nessa quarta, o vice-presidente Hamilton Mourão avaliou que o preço dos combustíveis nos postos não voltará ao patamar que as pessoas gostariam, mas que é possível o litro da gasolina voltar a R$ 6,00, não a R$ 4,00. Mourão foi questionado sobre a expectativa da Petrobras reduzir o preço diante da queda no valor do barril do petróleo no mercado internacional. Isso aconteceu com a guerra na Ucrânia e o barril se aproximou de US$ 140, porém, nessa terça, foi negociada abaixo dos US$ 100. Beatriz, em São Paulo, a situação das chuvas está causando, fazendo estragos. Fala para nós como está essa situação aí. Exato. A cidade aqui de São Paulo segue sofrendo com fortes chuvas. O estado de atenção começou em toda a cidade lá pelo meio-dia. Teve chuva forte na Penha, em Hermelino Matarazzo. O mesmo aconteceu ontem, na Zona Leste. A região de Artur Alvim também foi extremamente atingida com alagamentos. As áreas de instabilidade formadas pelo calor e também a alta disponibilidade de umidade na atmosfera se formaram lá em Atibaia, interior de São Paulo, e atuam com moderada intensidade aí na capital paulista. Temos chamados para o Corpo de Bombeiros para enchentes e quedas de árvores. A chuva cessou agora há pouco, por volta das seis da tarde, mas continua aí um alto índice pluviométrico caindo sobre São Paulo. O março é um mês que a gente vê isso bastante frequente, né? Mas o fato é que São Paulo está sofrendo com isso desde o início da semana. Ontem tivemos cenas marcadas icônicas, como a queda de uma marquise na 25 de março. Um centro comercial muito movimentado aqui em São Paulo que caiu em cima de um carro. Felizmente não houve registro de vítimas. Mesma coisa aconteceu no cemitério do Araçá com a queda de um muro. Também não houve registro de vítimas com essa ocorrência, dito que não tinha nenhuma pessoa por perto no momento da queda. Beatriz, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã. Obrigada a todos que acompanham o Jornal da Onda. Até mais. Ótima noite.